Música O vereador Marcelo Seminaldo do PT apresentou um projeto de lei que garante gratuidade de estacionamento em shoppings do município. Para ser beneficiado, o cliente deve consumir no local e permanecer no máximo 6 horas no estabelecimento. A gente conversa agora com o vereador Marcelo Seminaldo do PT que apresentou na Casa PL a respeito de cobrança de taxa de estacionamento feita por shoppings e hipermercados da cidade. Vereador, obrigada pela sua entrevista. Um projeto de lei que prevê que as pessoas que fiquem um tempo no shopping e gastem um determinado valor possam ser isentadas dessa taxa, mais essa taxa já que já gastaram dentro do estabelecimento. A nossa ideia primeiro é favorecer que as pessoas, o contribuinte que já paga bastante imposto, no momento de lazer, como na nossa cidade o shopping acaba sendo um momento de lazer, ele não precise pagar pelo estacionamento já que ele está lá consumindo. Então, a ideia da lei é que o consumidor que gastar até 10 vezes o valor da taxa do shopping, no caso, não precise pagar pelo estacionamento. Considerando aí que gira em torno de 5 a 7 reais, gastou 50, 70 reais, às vezes um almoço com duas pessoas, já dá a isenção dele pagar essa taxa, essa cobrança de estacionamento. E mais que isso, incentivar que retire as notas fiscais, porque pedindo nota fiscal gera mais recursos para o município também. Então, é uma lei que tem, você ganha dos dois lados. E a forma de divulgação, caso venha a ser lei, é do estabelecimento, vai ter que afixar, porque também não adianta a gente ter uma lei que ninguém conhece, né? Aí a gente vai ao shopping, fica lá 6 horas, gasta mais do que o valor, 10 vezes o valor do estacionamento, mas não acaba não sabendo que existe essa lei. E aí seria o shopping ou o hipermercado que teria que divulgar? Sim, a ideia é que no próprio shopping, ali no caixa do estacionamento, tenha uma identificação em tamanho suficiente que as pessoas enxerguem, né? E, além disso, acho que hoje a gente vive um período de modernidade, um período das redes sociais, que à medida que a gente aprovar essa lei aqui, eu tenho certeza que a própria população de Guarulhos vai cuidar de fazer com que todas as pessoas fiquem sabendo, porque é mais dinheiro no bolso do Guarulhense, que vai poder fazer, talvez, suas compras um pouco mais e gerar mais impostos para a nossa cidade também. Tá certo, vereador. Obrigada pela entrevista. Eu agradeço, é uma disposição, um abraço para todo mundo que está nos assistindo.